É pessoal, finalmente depois de um ano a Microsoft corrigiu um bug, um erro, um problema que estava acontecendo aí com os usuários do Windows 11. Eu vou te informar detalhes desse problema e de repente você nem percebeu, mas estava acontecendo aí com boa parte das pessoas que utilizam o Windows 11. Tudo isso eu vou te mostrar agora nesse vídeo aqui. Antes porém pessoal, Kaspersky, promoção aí 60% de desconto entrando pelo meu link. Promoção de Natal por tempo limitado, vai até o dia 26 só. E na hora da compra coloque o cupom BPV e você ganha mais 30% de desconto. E você ainda vai ter direito aí a um voucher de R$10 para você comprar o que você quiser no site da Bonoxi. Lembrando que a versão aqui Kaspersky Plus, ela vai com VPN ilimitada para você estar utilizando. Então não perca tempo, link na descrição do vídeo. Então pessoal, o que acontece? Há mais de um ano a Microsoft aí, ela demorou, praticamente mais de um ano, ela demorou para poder corrigir esse bug que fazia com que o explorador de arquivos abrisse sozinho. É, tipo assim, você está aqui, aí o explorador de arquivos abria. Às vezes você está trabalhando, o explorador de arquivos abria, o File Explorer abria sozinho na tela. E isso está me incomodando muito os usuários aí no decorrer desse um ano. Não sei se a Microsoft considerou que isso era irrisório, que assim, não é tanta gente que estava reclamando. Apesar de que sim, eram muitas pessoas que estavam reclamando, que estavam tendo esse problema, que era chato. Eu sei que era só ir lá e fechar o explorador de arquivos, mas, poxa, você quer o Windows funcionando perfeitamente. Então, a Microsoft aí, com a atualização que você está vendo aí na tela, a KB50333.75, a última atualização agora, ela finalmente corrigiu no Windows 11 esse bug que fazia o explorador de arquivos, o File Explorer, ficar abrindo sozinho ou automaticamente. Então, aqui, eu vou deixar a matéria aí, está no nosso site, para você acompanhar detalhes aqui do que aconteceu. E, finalmente, essa atualização agora, aqui também tem, para você saber mais correções e novidades que essa atualização trouxe, está aqui, a atualização ali, também, você pode clicar aqui, ou então, aqui em cima do número da KB, que você vai para a página onde eu mostro todas as informações que essa atualização aí, ela trouxe, que é a atualização mais recente aí do Windows. E se você ainda está na versão 22H2 do Windows 11, ela vai perder suporte, tá? Então, aqui nesse vídeo, eu mostro como você faz para estar atualizando aí para a nova versão, que é a 23H2. Então, todas as informações aqui na descrição, no link aqui da matéria. Mas, e aí, pessoal, sinistro, né? Um ano para corrigir um problema, um problema simples, né? Que estava afetando as pessoas, sempre reclamando. Coisa chata acontecendo, né? Você está fazendo uma edição de vídeo aqui, daqui a pouco, do nada, plum! Explorador de arquivos na tua face. Coisa simples, a Microsoft demorou um ano para poder corrigir, mas finalmente corrigiu. Então, se você ainda está enfrentando o problema, é só você realizar a última atualização. Você vai lá no menu iniciar do Windows, configurações, Windows Update, e bota lá para verificar, ou já vai aparecer a atualização, bota para atualizar, que essa atualização, essa KB que eu mostrei, acabei de mostrar para vocês agora, ela corrige aí definitivamente esse bug aí do explorador de arquivos abrindo sozinho. Mas é isso aí, pessoal. Segunda-feira teve live aqui no canal. Olha, aplicativo sensacional, um aplicativo que contém várias ferramentas, que você vai usar o Windows aí, você vai ter produtividade, você vai fazer coisas aí espetaculares, vai poder fazer coisas espetaculares dentro do teu próprio Windows aí, Windows 10 ou Windows 11, tá bom? Então, se você não assistiu a live de segunda-feira, está aqui na tela, não perca. Corre lá. Vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo no coração, e como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.